Pessoal, eu estou aqui embaixo de um pé de coité. Coité, pra quem não conhece, é uma espécie de cabaço que dá em árvore. E eu vou colher um fruto e vou estar fazendo umas cuias. E vou mostrar pra vocês. Ela é muito usada pelos indígenas. Serve pra colocar alimento. Pessoal, aqui a gente vai marcar o centro do coité. Pra fazer a cuia. É, meu esposo que está fazendo, ele está usando um cordão pra marcar o centro. E vai riscar com o estilete. Só lembrando, a gente nunca fez. É a primeira vez que a gente está fazendo. A gente encontrou esse coité. Vai tentar fazer a cuia. E agora ele vai usar um arco de serra pra poder abrir o coité. Gente, não deu certo com a serrinha. E como é muito duro, ele resolveu usar a serra elétrica. Não conseguiu cortar. Até dá pra cortar com a serrinha. Mas a fruta é muito dura. Então, como o meu esposo tem a serra elétrica, ele preferiu cortar com a serra elétrica. Ele já cortou tudo aqui em volta. Agora, com a ajuda da faca, ele vai abrir. Agora, ele vai retirar o miolo. O miolo parece que é molinho. Interessante. É, você pode pegar uma colher. Tem um cheiro bom. Olha aqui a polpa. O cheiro é muito bom. Olhando, vendo alguns vídeos na internet, as pessoas falam que é comestível a semente. Somente a semente. Semente torrada. Agora vai usar a colher pra retirar toda a polpa. Bom, pessoal. A cuia ficou assim. Deu um pouquinho de trabalho. O segredo é raspar bem pra tirar a massa, as sementes. Então, ela ficou assim. Ela vai mudar de cor. Ela ainda está meio verde. Quando secar, ela ficará escuro. Fica marrom. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. Pra não perder nenhum vídeo. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.